Olá, meus caros alunos, hoje vamos falar sobre qualidade e a gestão de qualidade no serviço público. Mas para que nós possamos entender o que significa essa questão da qualidade no serviço público e da qualidade também, que é um assunto bastante complexo se nós formos perceber que avaliar a qualidade vai muito da percepção de cada pessoa. Então, para que nós possamos entender esses conceitos, nós precisamos primeiro saber o que significa qualidade em serviços e, em outro aspecto, diferenciar a administração pública e o serviço público. Num primeiro momento, a gente pode utilizar alguns conceitos que já estão consolidados sobre administração pública e serviço público e isso, na visão de alguns estudiosos, especialistas, eles definem que são diferentes, mas complementares. Por exemplo, para a Bóbio, a administração pública é um conjunto de atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências, consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou numa organização estatal. Já o Meirelles, ele já tem uma visão assim mais subjetiva do que seja serviço público. E ele diz assim, a totalidade de serviços e entidades ligadas ao Estado. E tem uma atuação concreta, por quê? Para satisfazer o bem comum dos indivíduos nas três esferas de atuação, federal, estadual e municipal. E ele ainda distingue o conceito de serviço público como aquele prestado pelo Estado ou por alguém que o Estado delega, obedecendo normas e controles que são próprias do Estado, visando satisfazer algumas necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou conveniências do Estado. Portanto, nós temos que observar bem a diferença entre o que é o serviço público prestado e a administração pública que o presta, pelo fato que a administração pública, compreende ainda a estrutura institucional para prestar esse serviço à coletividade. Os cidadãos, eles nem sempre possuem acesso e um controle também sobre algumas das decisões que decidem implementar políticas públicas e que vêm influenciar diretamente as nossas vidas. Cabe-lhe somente eleger esses representantes que as fazem, sem, contudo, atender muitas vezes à sua necessidade de uma forma adequada. Então, a mudança nesse conceito de envolvimento da comunidade, da sociedade, na decisão de política pública, vem com a Constituição Federal, que no seu artigo 37, parágrafo 3º, disciplina essa participação, ou seja, ela define como o usuário vai agir no controle dos serviços públicos. O aperfeiçoamento da gestão pública liderada pelos japoneses promove mudanças no curso de ações do poder público no nível mundial e passa a oferecer, um novo paradigma ao serviço público. O processo de privatização que se desencadeia a partir dessa decisão do Japão passa a promover, assim, um processo de profissionalização na gerencialização da administração pública. E isso em função do uso de técnicas e culturas do setor privado. O estudo da aplicação dos gastos públicos pela avaliação de suas atividades quanto à eficiência permite à Grã-Bretanha reduzir o gasto com serviços públicos e também diminuir o tamanho do setor público. No rastro dessa ação, digamos assim, da Grã-Bretanha, a Nova Zelândia e Austrália e, na continuidade, os Estados Unidos, eles obtêm êxitos na sua administração em função desses movimentos, ou seja, movimentos de caráter gerencial que eles assumem para o serviço público. Um especialista chamado Nassuno, quando ele observa nesse contexto de controle gerencial, ele verifica que existem medidas de desempenho mais frequentes, tais como, por exemplo, produtividade, aumenta o nível de atenção à produtividade do serviço público. O nível da atividade, ou seja, eleva-se o nível dessa atividade em função de uma necessidade maior de atender ao público. Os insumos, os processos, os resultados, produtos, resultados dessa atividade, o impacto do serviço público prestado à comunidade. Os custos diminuem, a satisfação dos usuários aumenta e a qualidade e o tempo de resposta do serviço também na mesma proporção. O precursor da gestão da qualidade foi o Japão, num movimento desencadeado e que trouxe alguns conceitos diferentes, tais como o conceito de classe mundial. O que é a classe mundial? Ela destaca uma organização entre todas as organizações do mundo em gestão organizacional e passa a ser considerada um benchmarking para as outras organizações. E o serviço público se vale disso para melhorar e, a partir disso, cria alguns prêmios de qualidade e, dentre os quais citamos apenas o Programa Nacional de Gestão Pública, o GES Pública, que é desenvolvido no Brasil e que tem como objetivo melhorar a produção, ou seja, os resultados dos serviços oferecidos pelo setor público. Abordagens desses movimentos mostram a importância e amplitude do tema qualidade, pois diariamente somos confrontados com essa definição em tudo que fazemos, como produtos que consumimos, serviços que prestamos e outros. Mas é importante entender que esforços para a gestão da qualidade deve ter como alvo o que precede o processo e a sua aplicação. E quando a gente vai falar de qualidade é muito importante nós observarmos que há uma subjetividade nesse aspecto. Depende muito do quanto você tem como nível de qualidade para a sua necessidade e para o seu benefício. Duran conceitua qualidade como aquilo que atende as necessidades dos clientes e também que qualidade é ausência de deficiências, o que, analisado um pouco mais demoradamente, nós poderíamos fazer alguns questionamentos, sob a ótica de ter qualidade ou não. Agora, Slack diz que qualidade é a consistente e conformidade com as expectativas dos consumidores. Por quê? Porque no nosso ponto de vista isso é o mais adequado, porque depende muito da percepção e da sensibilidade de cada um para entender se este serviço ou produto estão atendendo o nível de qualidade que eu tenho. Então, quando Feigenbaum estende essa análise aos princípios do controle total da qualidade, ele diz que é um sistema efetivo de integrar os esforço de vários grupos dentro de uma organização no desenvolvimento da qualidade, na sua manutenção e no seu melhoramento. E esse conceito, para nós, é o que aproximaria muito mais da da percepção da qualidade do serviço público. Qualidade exige também padrão. Então, estabelecer padrões é a base desse sistema. E padrões como conformidade, correção e um contínuo planejamento para melhorar os custos, para melhorar os custos, o desempenho, a segurança e a confiabilidade no serviço que a administração pública presta e que o consumidor recebe. Então, existe uma trilogia da qualidade, que é planejamento, controle e melhoria, que vai identificar os clientes e as suas necessidades e traduzir essas necessidades para os produtos e para os serviços, elaborando produtos que atendam às suas necessidades, com processos correspondentes e operacionalizando esses processos. O objetivo do planejamento é o controle da qualidade, que é alcançá-la e mantê-la para que se produzam melhores produtos e aí vocês também podem considerar produtos e serviços com melhoramentos contínuos no processo de produção. Deming foi o que mais contribuiu para o planejamento da qualidade. Ele estabeleceu um plano de 14 pontos, dentre os quais citaremos apenas alguns, que é a constância de propósitos para melhorar o produto. Estabelecer uma nova filosofia nesse aspecto. Melhorar constantemente o sistema de produção, instituir liderança, porque para prester serviços nós temos que ter alguém que lidere o grupo que presta esses serviços, estimular a geração de ideias, novos produtos, novos serviços, formas de atender, remover aquelas barreiras a orgulho da execução. Principalmente, nós observamos isso no serviço público. As pessoas prestam os serviços como uma obrigação e isso muitas vezes baixa bastante o nível de qualidade desse serviço prestado. E agir ainda no sentido de concretizar a transformação de todos esses aspectos. Todos esses especialistas desenvolveram metodologias próprias em relação à implantação de programas de qualidade com princípios de qualidade total. E nós vamos agrupá-los agora para mostrar a vocês dez pelas suas similaridades. Por exemplo, planejamento da qualidade, total satisfação do cliente, gestão participativa, desenvolvimento dos recursos humanos, constância de propósitos, aperfeiçoamento contínuo, gerenciamento de processos, benefícios. Disseminação de informações, que é muito importante. Garantia da qualidade daquilo que é feito. E o mais importante de todos, que é o desempenho zero defeitos. Logicamente que isso seria a perfeição, mas deve-se continuamente buscar isso. E para que nós pudéssemos analisar e verificar esse desenvolvimento, Ishikawa desenvolveu uma ferramenta estatística, que é para análise da qualidade, que é denominada Diagrama de Ishikawa, que traz o que você faz em tempos diferentes, observando se aquilo está atendendo o propósito de qualidade, o objetivo de qualidade que você se propôs. Uma outra ferramenta importante para realizar essa análise é o ciclo PDCA. Bom, definir qualidade depende muito em relação ao que o fazemos. produtos. Por exemplo, quando for em relação a produtos, é bem mais fácil, pelo fato de que produtos é uma coisa tangível. Porém, quando se trata de serviços, ela se torna muito mais complicado, muito mais complexo e difícil pela sua intangibilidade e pelo fato que isso está associado, como eu já disse anteriormente, a percepção de cada ser humano. Nós temos níveis de qualidade que nós fazemos e que são percebidos pelas pessoas. Nem sempre o que é qualidade para mim pode ser para uma outra pessoa. Em função disso, relacionamos alguns fatores que são inerentes à qualidade de um serviço. Primeiro, cordialidade. Ao atender alguém, as pessoas que o prestam devem ser cordiais. Confiança. A pessoa que recebe um serviço, ela precisa confiar naquele que o está prestando. credibilidade. É a imagem da organização ou das pessoas que estão fazendo isso. Competência. Nós temos que ter pessoas preparadas. Relacionamento interpessoal. As pessoas têm que saber como se comunicar e se relacionar com outras pessoas. Capacidade de entendimento. Nós temos que ter pessoas preparadas para entender aquilo que os consumidores exigem. comunicação e humor. Comunicação e humor. Pessoas que prestam serviços, normalmente serviço depende de pessoas, de relacionamentos, devem ter comunicação e humor. Por quê? Porque essa interação direta com o cliente torna o conceito de qualidade subjetivo. Por isso, torna-se importante que conheçamos algumas ferramentas que são importantes quando identificamos problemas com a qualidade e que nos permitem ter uma visão assim mais abrangente do sistema de serviço. Em primeiro lugar, é o conteúdo que nos diz como o serviço está sendo prestado. Na sequência, o processo. Verificar se a lógica e a sequência é lógica e realizada de modo adequado. Verificar se as instalações físicas, se os equipamentos são adequados, o que muitas vezes observamos no serviço público, isso é insuficiente. Entender primeiro o efeito desse serviço a longo prazo sobre o cliente, quando é organização privada, é esperando que o cliente volte a buscar o nosso serviço. Já no serviço público, muitas vezes o que afeta a sua qualidade é justamente isso. Se o cliente voltar, tudo bem. Se não voltar, o serviço continua sendo prestado. É uma grande mudança que precisamos fazer. Algumas coisas que nós precisamos entender são as características que diferenciam o serviço e o produto, em função das suas especificidades e também sobre o planejamento do sistema de produção de serviços. Num sistema organizacional privado, do campo organizacional, são produzidos bens e serviços, privado e público, desculpem, separadamente ou numa conjugação dos dois. Por quê? Porque a distinção entre produto e serviço nem sempre é muito clara. Por exemplo, numa explicitação clara dessa relação, podemos citar serviços que precisam de bens físicos, tangíveis para serem emprestados. E por sua vez, existem bens que são vendidos, mas que, para que a sua garantia, a sua utilização seja feita com qualidade, precisam de serviços. Então, vamos demonstrar muito bem essa separação. Bens são coisas tangíveis de cunho material. Eles não necessitam uma relação pessoal para a sua existência. Fabrica-se e se disponibiliza para todos. Então, são produzidos, na sua grande maioria, dentro de padrões pré-definidos. E podemos estocá-los para que os seus efeitos sejam produzidos posteriormente. E sempre um produto é propriedade de alguém ou de alguma instituição. Já o serviço é imaterial e intangível. A gente não pode tocar o serviço. E ele necessita, prioritariamente, de uma relação pessoal para a sua existência. Ele não possui padrão. Estabelecem-se alguns padrões, alguns critérios, mas cada serviço, mesmo que seja na mesma proporção ou característica, sempre será diferente. Ele não pode ser estocado. Por quê? Porque o serviço só existe a partir de alguém expressando uma necessidade. E o serviço não é propriedade de ninguém. Porque qualquer um pode prestar um serviço. Podemos também fazer uso de alguns conceitos expressos por autores que definem claramente a imaterialidade do serviço. Por exemplo, atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra e sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. Uma ação, atividade ou produção, cujo consumo se dá no momento da sua produção. E o trabalho sempre será prestado por alguém em favor de outro. E, por esse aspecto, possui uma interface onde cliente e serviço interagem. De acordo com as características, os serviços podem ser classificados em duas dimensões, de acordo com a sua especificidade. Primeiro, intensidade necessária de mão de obra para sua prestação, que representa o grau de presença ou a dedicação da mão de obra exigida. E pelo grau de interação ou personalização que define quanto de esforço é dedicado a cada cliente. Então, intensidade e interação são duas dimensões que estão presentes no serviço de acordo com a sua especificidade. E nós podemos extrair alguns exemplos da matriz do processo de serviço que foi definida por Schimmer. Por exemplo, uma fábrica de serviço possui graus de interação e de intensidade de mão de obra baixas. Já uma loja de serviços possui um grau de intensidade baixo, mas um grau de interação alto, demonstrando a necessidade do relacionamento pessoal. Serviços profissionais que possui grau de intensidade alto e grau de interação baixo. Por exemplo, oficinas mecânicas. E serviços de massa, os quais possuem um grau de personalização alto e um grau de intensidade alto também. Então, uma outra classificação que nós podemos utilizar e que é definida como pacote de serviços e foi definida por FITSMOS, é o qual é conjugado entre serviços e bens oferecidos em determinados ambientes. Pois, nesse caso, sempre há aspectos materiais envolvidos. Não se pode esquecer que o serviço também, antes de qualquer coisa, é um produto. Apenas o fato que é um produto não estocável, imaterial e intangível. E nós devemos observar que quando nós decidimos ou concebemos algum serviço e oferecemos a alguém, ele deve possuir um perfil qualitativo adequado à necessidade, vejam bem, ao qual o mesmo é oferecido. Por quê? Porque isso pode desqualificá-lo no mercado ou numa prestação como serviço público. Devemos prestar atenção, muita atenção a alguns aspectos. Como um serviço sempre possui uma interatividade entre quem o presta e quem o recebe, nessa troca de necessidade e prestação e personalização do serviço. Alguns serviços têm foco apenas na atividade de processar informações, como é o caso de serviços bancários. Quem consome o serviço, muitas vezes, tem uma participação mais intensa do que quem o presta. Por quê? Porque quem recebe um serviço quer um serviço de qualidade, que atenda às suas necessidades e que não obrigue a retornar para ser novamente atendido. A produção do serviço e o seu consumo são simultâneos. Então, os serviços possuem uma perecibilidade superior a qualquer produto físico no tempo. Uma vez ele prestado, ele desaparece. O cliente só vai se beneficiar desse serviço no momento da sua prestação ou por um período curto. Já o produto físico, ele persiste no tempo e às vezes exige o serviço. Para que se possa prestar um serviço, é necessário a existência de um local de encontro entre prestador e consumidor. Os serviços possuem economia de escala, podem ser prestados a muitas pessoas ao mesmo tempo. A descentralização dos serviços exige um maior controle nos prestadores, para que se mantenha uma uniformidade de qualidade. Como exemplo disso, vejam essas franquias. Normalmente, elas são controladas por uma instituição que é a proprietária, para que onde você receba a prestação daquele serviço seja igual. A força de trabalho, ou seja, as pessoas que prestam o serviço, é que determinam a eficiência e a eficácia de uma organização de serviços. Serviços automatizados eliminam relações pessoais, sendo que muitas vezes essas relações podem fazer diferença a favor dos serviços. Percebam o que está acontecendo hoje na administração pública. Estão automatizando muitos atendimentos, muitas coisas, e estão aumentando a qualidade do serviço prestado muitas vezes. Mas diminuindo a sensibilidade e a percepção do cliente, do consumidor a respeito do serviço, da sua confiança, da sua qualidade. Um serviço não pode ser testado em relação à sua qualidade, em função da sua intangibilidade e da sua não estocabilidade. Porque você não pode testar o serviço. Você não pode prestar esse serviço a alguém como um teste e dizer assim, não, esta pessoa ficou satisfeita e agora vou prestar para outro. Isso não existe. E há dificuldade de medir o nível de produção dos serviços. Há uma grande frequência de diferenças na prestação de serviços. No serviço, o processo confunde-se com o produto, visto que há interação entre fornecedor e consumidor. E isso aumenta a responsabilidade da formação desse serviço e, portanto, quem presta serviço precisa ter uma boa base educacional. E pelo fato da produção, pode ser de serviços ou bens, podemos afirmar que conceitos de produção de serviços estão diretamente relacionados com o de produção de bens também. E eles levam em conta algumas peculiaridades inerentes a eles. Por exemplo, o encontro entre fornecedor e consumidor. E necessário caracterizar o encontro e a interação entre este cliente. O pessoal de contato e a organização de serviço identificam nisso momentos de verdade que permite avaliar e obter a qualidade do serviço. A percepção do cliente a respeito do serviço é formada em cada um desses momentos de verdade. E cada momento desse pode influenciar na qualidade do serviço. Das três partes que formam o momento da verdade, a organização do serviço é dominante, com o predomínio da burocracia e da sua relativa rigidez. E comumente resulta na falta de autonomia de quem o está prestando e também da criatividade da pessoa que o está prestando. Principalmente se nós observarmos o serviço público. Essa burocracia e rigidez prejudicam muitas vezes a qualidade do serviço prestado. Às vezes a pessoa que o está prestando tem muita criatividade, possibilidade de prestar um serviço de mais alto nível, mas pela burocracia ele presta um serviço mediano. O domínio pode ser do pessoal de contato e a sua autonomia requer competência, maturidade e responsabilidade. Por quê? Porque o exercício do serviço proporciona a criatividade. E quando isso acontece, consequentemente, temos incremento da qualidade desse serviço. Então, o encontro dominado pelo cliente é verificado em situações extremas, apesar de que o cliente, por ser o participante do processo, ele quer se ouvir e expressar as suas necessidades que, se não atendidas, devem ser explicadas. Nós não podemos relevar que tudo o que passa pelo filtro da cultura implica na maneira de ver e pensar sobre as coisas. As pessoas que representam clientes e fornecedores, elas estabelecem contatos em meio ao contexto cultural e isso determina a forma que o relacionamento entre ambos se estabelece e determina também o valor do serviço recebido. Duas condições permitem proporcionar um serviço no mercado e em relação aos concorrentes. O processo é a complexidade e a divergência. E no quesito complexidade, o que determina são os passos necessários para o processo, podendo ser mais ou menos complexos. Agora, em relação à divergência, diz respeito à sua variação na elaboração conforme o tipo de cliente que você quer atingir. E para que nós possamos ter um entendimento melhor nisso, vamos explicitar o que é o processo de um serviço. Ou seja, a maneira como o mesmo é prestado. As pessoas precisam entender que o serviço tem que ser prestado daquela forma para que ele atinja os seus objetivos. Quando há concorrência, o serviço precisa ser criativo e possuir diferenciais em relação aos outros. Porém, quando o serviço é prestado sem muita concorrência, ela inexiste e a busca pela sua perfeição se justifica em função da racionalização de custos, esforços e riscos. Salutar e lembrar que o serviço só se justifica quando ele é útil a alguém. Caso contrário, não se sustenta. E a prestação de um serviço sempre é estabelecido a partir de um rol de especificações. E que nesse contexto leva em consideração aspectos que estão presentes em um fluxograma. Por exemplo, a etapa do processamento de informações a respeito do que o cliente precisa. O ponto de interação com o cliente. Os pontos de decisão. Onde vai ser prestado e decidido o serviço. Sugestão de oportunidade de melhorias. A cada prestação, esse serviço pode apontar necessidades de melhoria. Identificação de potenciais pontos de falha. Muitas vezes nós prestamos um serviço e quando há a reclamação desse serviço, isso é um ponto de falha que é necessário corrigir. Projeto de pontos à prova de erros. Tempos determinados para a sua execução. Nós temos que estabelecer um tempo para prestar um serviço. Um serviço que não tem um tempo previsto para a sua execução, muitas vezes se perde pelo seu nível de qualidade, pelo seu tempo estendido ou curto para a sua prestação. Identificação de pontos de espera dos clientes, ou seja, onde nós esperamos que eles estejam para receber esse serviço. Então, para que um serviço possa ser executado de forma adequada, necessário que se estabeleça padrões e controles, sem os quais nós não vamos conseguir um atendimento eficaz. Visto que um padrão de serviço permite a sua avaliação e daí, na continuidade, permite que se melhore continuamente e também permite uma elevação da qualidade do mesmo. Agora, não podemos esquecer que alguns serviços, pela sua diversidade e personalização exigida pelo consumidor, não podem ser padronizados. E que, quando se padroniza, tem que se tomar cuidado para que os padrões sejam claros e objetivos. Por quê? Para que se possa estabelecer o controle sobre a sua prestação, porque senão nós não teremos uma imagem adequada se ele está sendo prestado com ou sem qualidade. Uma outra questão que nós precisamos avaliar, e é muito importante, na elaboração de um serviço é o volume. Por quê? Porque ele depende de estabelecer a capacidade do sistema que o vai prestar e se o mercado tem demanda suficiente para consumir, digamos assim, esse volume de serviço. Então, para se definir a capacidade, Correia e Higienese apontam algumas decisões, tais como Previsão de necessidades futuras de capacidade Identificação de diferentes modos de alterar a capacidade no tempo Avaliação da capacidade que já existe e se ela não é suficiente para atender a demanda existente Identificação de maneiras que possam alterar essa demanda Uma avaliação econômica, operacional e tecnológica que permita incrementar a capacidade do serviço Avaliação da impacto de decisões a respeito da capacidade relativa da qualidade do serviço prestado E a capacidade envolve ainda recursos físicos e tecnológicos, pessoas que o prestam e as que recebem o serviço Portanto, para que esse serviço seja prestado de forma adequada e eficiente, devem-se tomar todas essas medidas no estabelecimento da sua proposição Se não, peca-se no volume A administração operacional, ela pressupõe uma organização em dois grandes momentos O primeiro, de caráter geral e o de maior alcance no tempo Que é o planejamento da produção Que ocupa-se primordialmente de projetar os produtos e os processos correspondentes Avaliando a demanda e a capacidade de atendimento a essa demanda E o segundo, está restrito às atividades imediatas E alimenta-se com as informações do primeiro Por quê? Porque ele programa e controla as operações Já a programação é composta de uma definição de quantidade de serviços que precisam ser fornecidos Da necessidade de materiais de consumo ou peças para a sua produção A determinação das datas para o fornecimento e a capacidade correspondente a cada tarefa e o controle Liberação, sequenciamento de cada etapa e o controle propriamente dito E o controle, por sua vez, envolve quantidades, qualidade e custos Sempre observa-se que uma organização, quando se prepara para prestar um serviço Ela tem uma questão muito, muito fundamental Que é o planejamento da capacidade dessa organização para atender a demanda E isso ela o faz projetando a sua capacidade com base num histórico de atendimento Só que no serviço ocorre que quando há uma oscilação de demanda Ele fica numa desvantagem, numa situação de desvantagem Por quê? Porque ele não pode antecipar estoque de serviço E assim quando houver a demanda ele suprir essa demanda Ele tem que aguardar a existência, ele sabe da existência da demanda Mas ele só pode prestar o serviço no momento em que essa demanda é exercida E se a demanda for abaixo das expectativas Tem-se muito prejuízo Pois quando se qualifica uma demanda Quando se qualifica um grupo de atendimento Prepara-se um grupo necessário de pessoas para atendimento Para prestar o serviço no nível da demanda projetada E ela não acontece Esse prejuízo vem efetivamente Agora, quando a demanda extrapola as previsões Corre-se o risco de não ter potencial suficiente para o seu atendimento E isso pode prejudicar a prestação do serviço no futuro Portanto, a definição da quantidade de serviço a ser disponibilizado É influenciado por picos de demanda em função de diversos fatores E como exemplo, podemos citar assim, datas festivas Então, nós sabemos que nesse momento é preciso ter um grupo maior de atendimento Já no caso de organização privada O que o atendimento à demanda pode influenciar os resultados financeiros Para mais ou para menos Isso é um pouco mais complexo Já no setor público A questão financeira Ela torna-se irrelevante Em função da necessidade de disponibilização do serviço Por que? Porque nós precisamos disponibilizá-lo sem falhas Ou abaixo da demanda expressa da população Como transporte público, segurança e serviço de saúde Já o setor privado Ele pode obter ganhos financeiros em períodos de pico Como forma de sustentabilidade da sua presença no mercado O setor público quando atende, promove um atendimento nos picos de demanda Ele beneficia de algo que não é normalmente direcionado ao privado Que é o caso de um menor número de reclamações Um menor número de erros E provavelmente um desabastecimento daquele serviço Mas não se pode fugir da consideração dos custos de manutenção de uma estrutura sem utilização E que pode acarretar prejuízos maiores do que a sua falta O grande desafio do setor público para manutenção de oferta de serviços com picos sazonais É otimizar a utilização de estruturas em momentos de baixa demanda Para que no pico ela esteja presente Para um grande número de serviços Principalmente aqueles que tem valor intrínseco elevado para o cliente A demanda pode ser controlada com um sistema de reserva E o setor público adota essa prática com serviços médicos Agora uma grande gama de serviços do setor privado já promove dessa forma Por exemplo, hotéis, restaurantes e outros serviços em que você pode fazer uma reserva Já o setor público utiliza muito nos serviços médicos Porque isso ajuda a reduzir o gasto maior com atendimentos que não acontecerão Agora não se pode relevar que a questão de um mesmo sistema de reservas incorrem custos Que se não apropriados de maneira correta Podem viabilizar o atendimento de forma qualitativa E a operação dos serviços também influi sobre a distribuição das atividades ou rendimento A satisfação do cliente consequentemente sobre a percepção e a formação do conceito de qualidade Uma outra forma de influir sobre a demanda É classificá-la mediante uma avaliação de prioridades Permitindo assim que o cliente seja atendido muito mais rapidamente Obviamente que isso implica na gente obter um perfeito grau de ajuste do sistema Com um bom sistema de informações, um bom sistema de logística E fornecedores que estejam alinhados e comprometidos com as operações da organização Em síntese, quando nós fazemos todo esse processo de planejamento, controle, avaliação Em síntese, quer-se garantir a continuidade ou a presteza do fornecimento do serviço Evitando situações de demora e cobertura de riscos de falhas no suprimento Além disso, possibilitar a economia em recursos financeiros mesmo Pela compra ou fabricação de lotes econômicos e a flexibilidade aos processos de manufatura Porém, temos que lembrar, não ser possível estocar serviços Existem, obviamente, algumas formas para distribuir melhor no tempo o atendimento aos clientes E algumas formas adequadas para isso Seria, primeiro, no aspecto do atendimento a serviços é formar filas Que isso permite que você programe o atendimento com mais rapidez Reservas, fazendo reservas Isso permite que a venda a capacidade futura Por exemplo, consultórios médicos, hospitais, etc. E uma participação da demanda Ou seja, expectativas detectadas, né? Das demandas variadas, com comportamentos e expectativas diversos O atendimento pode ser segmentado Por exemplo, em supermercados nós vemos os caixas que só atendem até 10 itens E hoje estão surgindo novas formas de promover essa atendência Fazer esse atendimento da demanda por reservas Então, influenciar a demanda para melhor adequá-la à capacidade existente E uma prática usual é adotar preços que estimulem a venda Por exemplo, no setor privado Nos períodos que convêm ao prestador de serviço E adequar ao sistema de serviço a finalidade a públicos diversos Como no caso de hotéis, cidades não turísticas e restaurantes Que podem ser alugados para reunião fora do horário de refeição O consumidor de serviço, algumas vezes, assume uma posição de certo conformismo Diante da baixa qualidade de serviços prestados E alguns fatores que influenciam essa percepção são Por exemplo, trabalhadores vistos como temporários E, portanto, sem compromisso forte com a organização E sem uma atenção especial da parte dos gerentes Uma excessiva ênfase no corte de custos e na busca de produtividade A partir do corte de pessoal Por estar acostumado a receber um serviço de qualidade inferior Faz com que o cliente não reclame Pouca concorrência em alguns setores, especialmente nos serviços públicos Falta de padronização dos serviços, principalmente os de mão de obra Pela variabilidade de clientes e de circunstâncias que eles atendem Produção e consumo são normalmente simultâneos Portanto, não há tempo para você fazer uma inspeção e uma correção do serviço E a intangibilidade do produto que dificulta a medição e o controle Nesses aspectos, podemos pensar em alguns exemplos de melhoria de qualidade de serviço Porque a boa qualidade é resultado de esforços, de disciplina, de domínio da técnica E o que propõe o investimento em preparo Há sempre uma maneira melhor de fazer as coisas E esses exemplos de melhoria são Um dispositivo à prova de erros Treinamento do cliente até Para receber o serviço Motivar o cliente Medição da satisfação da mão de obra Medição do desempenho da concorrência Fazer um benchmarking com a concorrência Ver como que a concorrência está prestando um serviço De forma como você está prestando E medir desempenhos indutores de atitude Isso é muito importante para que nós percebamos E conseguimos prestar um serviço de qualidade Principalmente no serviço público Muito obrigado E até a próxima vez Tima vez Tima vez Tima vez Tima vez Legenda Adriana Zanotto